Legendas por TIAGO ANDERSON Ele não se preocupa ou não se preocupava com Hobbits. Apesar disso, é um dos grandes entre os sábios. É o chefe da minha ordem e o presidente do Conselho. Seu conhecimento é profundo, mas seu orgulho cresceu na mesma proporção, e ele se ofende se alguém se intrometer. A história dos Anéis Élficos, grandes ou pequenos, é da sua alçada. Estudou-a por muito tempo, procurando os segredos perdidos de sua feitura. Mas quando os Anéis foram debatidos no Conselho, tudo o que nos revelou sobre seu estudo se mostrou contra meus receios. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o último mago que falta, o líder da Ordem dos Istari, Saruman, o Branco. E o vídeo de hoje vai para o Rômulo Camargo, o Guilherme Monteiro Guimarães, a de Jailson Santos, Axis Alexandrino, Fábio Costa, Alex Barbosa, Giotto Primo, Flávio Freitas, Hélder Alves Fonseca, Vinícius Santiago, Arthur Flores e Jonathan Lima. Como já faz um certo tempo desde a última vez que falamos dos magos aqui, vamos relembrar em que contexto eles surgiram e qual a sua finalidade. Sobre as origens de Saruman, dentro do Legendário, ele era um dos espíritos anteriores ao mundo e que ajudaram a lhe dar forma, os Ainur. Como sabemos, os mais poderosos desses eram os Valar, que possuiu diversos seguidores e servos de sua mesma ordem, porém de um grau menos elevado, os Maiar. Sobre os Istari, eu falei a respeito lá no vídeo dos Magos Azuis, no do Gandalf e também no de Radagast. Para não ficar me repetindo, recomendo a vocês que assistam os vídeos deles, cujos links estão aqui embaixo na descrição. Bem resumidamente, houve um conselho dos Valar para escolher alguns voluntários para irem à Terra-média fortalecer a resistência contra a Sombra que crescia. Esses voluntários deveriam ir com poder reduzido, trajando carne mortal e devendo conquistar a confiança dos Elfos e Homens. Cristo ofertou que informam nos Contos Inacabados que havia anotações de seu pai contando rapidamente como foi a decisão de enviar os Magos para a Terra-média. Fala-se então de um conselho dos Valar, no qual foi resolvido que enviariam três emissários para a Terra-média. Segundo consta, os que fossem deveriam ser poderosos, pares de Sauron, mas teriam que renunciar ao poder e se trajarem carne para tratar com igualdade e conquistar a confiança dos Elfos e Homens. Somente dois voluntários se apresentaram, Kurumu, que foi escolhido por Aule. Kurumu viria a ser Saruman. E o outro foi Alatar, enviado por Orome. Alatar é um dos Azuis. Manoë perguntou por Olorin, que tinha acabado de voltar de viagem, e então disse a ele que gostaria que ele fosse como o terceiro emissário, sendo que Olorin disse que se achava muito fraco para isso e que ele temia Sauron. Olorin viria a ser o Gandalf. Ao final das anotações, é dito que Kurumu, Saruman, levou Aewindil, Radagast, a pedido de Yavanna, e Alatar levou Palando como seu amigo. Mas o que deve ser considerado mesmo é um ensaio sobre os Istari e o Silmarillion, onde está dito que Saruman foi o primeiro mago a chegar sozinho na Terra-média por volta do ano 1000 da Terceira Era. Kurumu, em Quenya, Kurunir, em Sindari, e Saruman, na Língua dos Homens. Tudo isso significa Homem-Habilidoso. Dessa ordem, o número de membros é desconhecido, mas daqueles que chegaram ao norte da Terra-média, onde havia mais esperança, por causa do remanescente dos Dunedain e dos Eldra que lá habitavam, os principais eram cinco. O primeiro a chegar tinha nobre semblante e porte, com cabelos negros e uma bela voz, e trajava branco. Tinha grande habilidade nos trabalhos das mãos e era considerado por quase todos, mesmo pelos Eldra, o chefe da ordem. É interessante que os magos já tenham chegado com a aparência de velhos, e é dito que eles pouco envelheciam. Mas no caso de Saruman, ele tinha cabelos pretos, e com o passar de muitos anos na descrição do Senhor dos Anéis, ele ficou apenas com mechas negras nos cabelos. Quando Mithrandir chegou aos Portos Cinzentos, Círdan lhe deu o Anel Narya e o manteve escondido. Mas Saruman, que tinha habilidade para descobrir todos os segredos, se deu conta do presente e teve inveja. Esse já foi o começo de sua má disposição em relação ao Mago Cinzento, e que depois ficou mais acentuada. É dito que Saruman fez muitas viagens, e frequentemente ia para o leste, inclusive na Companhia dos Magos Azuis. Até que depois ele entrou em Isengard, em Gondor, e ficou morando por lá, mas os azuis permaneceram no leste. Em 1100 da Terceira Era, os sábios descobrem que há um poder maligno numa fortaleza em Dol Guldur. E em 2463 da Terceira Era, é formado o Conselho Branco, do qual Saruman era o líder. Mas para saber tudo sobre o Conselho dos Sábios e sua oposição ao Necromante, vejam lá o TT nº 76, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Saruman conseguiu conquistar o favor dos regentes de Gondor e realizou muitos estudos nos registros em Minas Tirith. Dentre os assuntos que ele estudou estava o das Pedras Videntes, os Palantiri. Ele chegou à conclusão de que a Pedra de Orthanc ainda estava intacta em sua torre. Então, em 2759 da Terceira Era, ele consegue do Regente Beren as Chaves de Orthanc, e é nomeado Guardião da Torre e Lugar-tenente do Regente de Gondor. Sobre Isengard e a Torre de Orthanc, iremos falar em um vídeo próprio, mas só para a gente se localizar no mapa, a região ficava ao sul da poção final das Montanhas Nevoentas. E próximo às nascentes do rio Isengard. Pouco tempo depois de fazer morada em Isengard, Saruman faz amizade com os Ents de Fangor, e Barbárvore lhe concede livre passagem pela floresta. Ele sempre tinha longas conversas com o Ente, mas ele geralmente não falava nada, ele só escutava, aprendendo tudo o que podia sobre os assuntos do mundo e de antigamente. Em 2953 da Terceira Era, após a última reunião do Conselho Branco, Saruman volta para Isengard e a fortifica. Sentindo medo e ciúme de Gandalf, coloca espiões para vigiar todos os seus movimentos, e percebe o seu interesse pelo Condado. Ele então começa a colocar agentes em Bri e na Quarta Sul. Em 3000 da Terceira Era, Saruman se arrisca a usar o Palantir de Orthanc, mas é iludido por Sauron, que tem a Pedra de Ithil. Seus espiões reportam que o Condado está sendo fortemente protegido pelos Guardiões. O Conselho Branco não estava especialmente preocupado com a Pedra, e somente Saruman, após seus estudos, tinha conhecimento suficiente para saber do potencial do Palantir e de que forma ele poderia ser usado, e por isso ele não falou nada para os outros. Saruman tomou posse de Isengard sem qualquer declaração formal, e ali informou seu domínio sem mais prestar atenção a Gondor. O Conselho não aprovou esse ato, mas Saruman era independente e tinha autonomia para agir de acordo com sua própria política de resistência a Sauron. O Conselho em geral deve de outro modo ter tido conhecimento das Pedras em sua antiga disposição, mas não considerava que tivessem muita importância no presente. Eram objetos que pertenciam à história dos reinos dos Dúnedain, maravilhosos e admiráveis, mas agora em sua maioria perdidos ou tornados de pouco uso. Deve-se recordar que as Pedras originalmente eram inocentes e não serviam a propósitos malignos. Foi Sauron quem as tornou sinistras e instrumentos de dominação e fraude. Embora Gandalf tenha alertado o Conselho sobre as intenções de Saruman em relação aos Anéis de Poder, eles não sabiam que ele já tinha se tornado um aliado ou servo de Sauron. Mesmo Gandalf tendo ampliado seu conhecimento acerca da história de Gondor, a preocupação maior do Conselho era o Anel, e a questão das Pedras não havia sido levantada com especial atenção. Somente durante a Guerra do Anel que o Conselho Branco passou a considerar a possibilidade de Sauron terem em seu poder a Pedra de Íthil, e o que ocorreria se alguma outra pessoa tivesse posse de outra pedra. E somente com o fato ocorrido com Hobbit Pippin que foi possível descobrir que a ligação entre Isengard de Saruman e Baradur de Sauron era a Pedra de Orthanc, o que se confirmou quando as tropas de Isengard se uniram às de Sauron quando atacaram a sociedade em Parth Galen. Mas não há nada que Sauron não possa desviar para úsos malignos. Pobre Saruman. Foi sua desgraça, percebo agora. Perigosos para todos nós são os instrumentos de uma arte mais profunda do que a possuída por nós mesmos. Mesmo assim, ele deve carregar a culpa. Tolo, quis mantê-lo em segredo, para seus próprios interesses. Nunca disse uma palavra sobre a Pedra a ninguém do Conselho. Não tínhamos pensado ainda no destino dos Palantiri de Gondor em suas guerras desastrosas. Pelos homens foram praticamente esquecidos. Mesmo em Gondor, eram um segredo conhecido por poucos. Em Arnor, eram lembrados apenas numa rima da tradição entre os Dunedai. Sobre os Palantiri haverá no futuro um vídeo falando só sobre eles. Por isso não vamos nos alongar muito aqui sobre a história das pedras e como elas funcionavam. O uso do Palantiri foi essencial para que Saruman traísse o Conselho Branco, pois foi usando a pedra que ele se submeteu a Sauron. No Conselho de Elrond, Gandalf revelou aos demais a traição de Saruman e contou o que se passaram entre eles. Certa vez, Gandalf encontrou Radagast e o Castanho na estrada, e este lhe disse que procurasse Saruman para conseguir ajuda. Radagast, na verdade, foi enganado por Saruman, pois não sabia que ele era um traidor. Para saber tudo sobre Radagast, vejam o TT que eu já indiquei lá no começo do vídeo e cujo link está aqui embaixo. Com o recado de Radagast, Gandalf desiste de encontrar Frodo no Condado, e apenas lhe deixa um bilhete no pônei saltitante aos cuidados de Carrapicho. Parti na manhã do dia seguinte e finalmente cheguei à moradia de Saruman. Fica no extremo-sul de Isengard, no fim das Montanhas Nevoentas, não distante do Desfiladeiro de Rohan. E Boromir dirá a vocês que é um grande vale aberto que fica entre as Montanhas Nevoentas e os contrafortes mais setentrionais de Ered Nimrais, as Montanhas Brancas de sua terra. Mas Isengard é um círculo de rochas íngremes que envolve o vale como uma muralha, e no meio desse vale há uma torre de pedra chamada Orthanc. Não foi construída por Saruman, mas pelos Homens de Númenor há muito tempo. É muito alta e encerra muitos segredos. Mesmo assim, não parece ser um trabalho de construtores. Não se pode alcançá-la, a não ser passando pelo círculo de Isengard. E naquele círculo só há um portão. Estranhamente, Gandalf sente medo assim que entra no círculo de Isengard, e começa a estranhar a conversa de Saruman. Em determinado momento, Saruman se auto-intitula o Sábio, o Fazedor de Anéis, o de muitas cores. Olha, o Fazedor de Anéis? E é verdade. Basta lembrar que Saruman se debruçou longamente nos estudos e tradições dos Anéis de Poder. E tem uma passagemzinha lá no prólogo do Senhor dos Anéis que é bem interessante. Quando Tolkien fala que, caso os povos livres tivessem pego um anel para usar contra o próprio Sauron, Saruman, não conseguindo se apoderar do anel, teria, em meio à confusão e às traições da época, encontrado em Mordor as conexões perdidas em suas próprias pesquisas sobre a tradição do anel, e logo teria feito um grande anel para si próprio, com o qual poderia desafiar o pretenso soberano da Terra-média. Ora, nessa passagem em que Saruman se chama o Fazedor de Anéis, houve uma omissão da tradução brasileira e, infelizmente, mais uma delas aqui. Nessa parte, acabou sumindo todo um parágrafo, e nele dizia que Saruman usava um anel no dedo. A passagem diz, Mas eu cavalguei até os pés de Orthanc e cheguei até as escadarias de Saruman. Ele me encontrou e me conduziu até sua alta câmara. Ele usava um anel em seu dedo. Agora, se esse chegava a ser um anel de poder, não é dito, mas talvez fosse um treino ou algo que estivesse a meio caminho dele aperfeiçoar a Forja de Anéis, e assim tentar fazer ele mesmo seu anel de poder. Quando Saruman tenta convencer Gandalf a se juntar ao Senhor do Escuro, é claro que ele recusa, e então é colocado no pináculo de Orthanc. Não se fala nada daquele embate dos magos que o filme mostra. E lá de cima, Gandalf pode ver a destruição que Saruman vem promovendo na natureza. Mas Saruman também engana Sauron quando o Rei dos Bruxos vai lhe perguntar sobre o paradeiro do anel em Isengard. Saruman finge que não sabe nada sobre o Condado, e depois os Cavaleiros Negros capturam um espião de Saruman no Condado, e ele conta tudo e expõe seu mestre, revelando a traição dele contra o Senhor do Escuro. Além de espiões no Condado e em Bri, Saruman colocou um infiltrado no próprio coração de Rohan, pois Grima Língua de Cobra estava junto do Rei Théoden. Além disso, ele ordenou ataques de orcs, e assim conseguiu matar Theldred, o príncipe de Rohan. Foi também um grupo de orcs da Mão Branca, e esse era o símbolo de Saruman e também uma expressão que serve para se referir a ele, que capturaram os hobbits Merry e Pippin. Aqui cabe uma observação quanto aos servos de Saruman. O filme lá do Peter Jackson diz que foi ele quem criou os Uruk-hai, aquela raça de orcs maiores, mais fortes e resistentes à luz do sol. Na verdade, os Uruk-hai não foram criados por Saruman, pois eles saíram primeiro de Mordor, então eles são crias de Sauron. Mas Saruman fez muito uso dos orcs, provavelmente aqueles que infestavam as montanhas nevoentas, e ele também utilizava os orcs montados em orcs, aqueles grandes lobos selvagens. Agora, uma coisa que o Saruman realmente fazia era uma mistura de raças entre os homens, provavelmente os da Terra Parda, com os orcs. A gente pode lembrar aqui que aquele amigo do Bil Samambaia lá de Bri, que os orcs chamavam de Sulista Vesgo, é bem parecido com um orc. E isso era plenamente possível, até porque o Silmarillion restringiu muito ao dizer que os orcs viam apenas dos elfos. Na verdade, em escritos posteriores, Ronald Tolkien desenvolveu várias origens para os orcs, e por isso tem tantos tipos diferentes deles na Terra-média. Para saber tudo sobre as diversas origens dos orcs, vejam nossos TTs nº11 e 13, clicando nos links que eu também deixei aqui embaixo. No fim das contas, todos os planos de Saruman falharam, pois ele não conseguiu capturar Frodo e seu ataque a Rohan não conseguiu derrotar os Cavaleiros, e ele perdeu Isengard para os Ents, que só o deixaram sair porque aparentemente ele ainda tinha algum poder através da voz. 2. 1. 2. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 11. о 12. 12. 12. 12. 13. 15. like this. 14. 16. 16. 17. 18. 17. 15. 17. 14. Você deve saber que, acima de tudo, eu odeio prender coisas vivas, e me recuso a manter presas até mesmo criaturas como essa, a não ser que a necessidade seja extrema. Uma cobra sem presas pode rastejar para onde quiser. Você pode estar certo, disse Gandalf, mas a esta cobra ainda restava uma presa, eu acho. Ele tinha o veneno de sua voz, e julgo que persuadiu você, até mesmo você, Barbávore, conhecendo o ponto fraco de seu coração. Bem, ele se foi, e não há mais nada a dizer. Mas agora a torre de Othank volta para o rei, a quem pertence, embora talvez ele não precise dela. Sobre a voz de Saruman, ele tinha um poder especial nesse ponto, e Gandalf alerta todos os outros a respeito disso. Sua voz era altamente persuasiva, e mesmo quando ele falava de modo calmo, ao ouvinte ele conseguia parecer ainda mais sábio e racional. Mas isso parecia funcionar melhor quando ele se dirigia a um único indivíduo ao invés de um grupo. Quando Gandalf, Legolas, Gimli e Thelden decidem ir falar com ele após a tomada de Isengard, ele começa a falar com uma voz bela e doce, mas somente os homens de Rohan caem por um momento sob o seu encanto. Vá e traga Saruman, já que você se transformou no lacaio dele, Grimo Língua de Cobra, disse Gandalf, e não nos faça esperar. A janela se fechou, eles esperaram. De repente uma outra voz falou, suave e melodiosa, seu próprio som um encantamento. As pessoas que escutavam aquela voz desavisadamente, mal conseguiam depois reportar as palavras que tinham ouvido. E quando conseguiam, titubeavam, pois pouca força restava nelas. A maior parte do que conseguiam lembrar era o prazer que sentiram ao ouvir a voz falando, e que tudo o que ela dissera parecera sábio e razoável, despertando neles um desejo de, mediante um acordo rápido, parecerem sábios também. Quando outras vozes falavam, pareceu, por contraste, rudes e grosseiras. E se se opusessem à voz, o ódio se acendia no coração dos que estavam sob o efeito do encanto. Para alguns, o encanto durava apenas enquanto a voz lhes falava. E quando ela se dirigia aos outros, eles sorriam, como os homens fazem quando percebem o truque de um ilusionista, diante do qual os outros ficam pasmos. Para muitos, apenas a voz era o suficiente para mantê-los cativos. Mas para aqueles que eram seduzidos por ela, o encantamento perdurava mesmo quando estava longe, e eles continuavam escutando a voz suave, sussurrando e incitando-os. Mas ninguém ficava impassivo. Ninguém conseguia recusar seus pedidos e seus comandos sem o esforço de mente e de vontade, enquanto seu mestre tivesse controle dela. Então, disse a voz agora com gentileza, por que precisam perturbar meu descanso? Não vão me deixar em paz de modo algum, dia e noite? O tom era de um coração gentil machucado por insultos imerecidos. Um outro poder que Saruman revela é o de fornecer uma espécie de força de vontade a seus servos, mesmo a uma grande distância. Ele faz isso quando o grupo de orques levava Merry e Pippin como prisioneiros. Aragorn comenta sobre isso quando ele, Legolas e Gimli estão no encalço dos hobbits. Gimli rangeu os dentes. Este é um final triste para toda nossa esperança e nosso esforço, disse ele. Para a esperança, talvez, mas não para o esforço, disse Aragorn. Não voltaremos daqui. Mas estou cansado. Olhou para trás, na direção do caminho pelo qual tinham vindo, na direção da noite que se formava no leste. Existe alguma coisa estranha se operando nesta terra. Desconfio do silêncio. Desconfio até dessa lua pálida. As estrelas estão apagadas, e eu estou cansado como raramente estive antes. Cansado como um guardião não deveria estar ao seguir uma trilha nítida. Há alguma disposição que empresta velocidade a nossos inimigos e põe diante de nós uma barreira invisível. Um cansaço que é mais do coração que das pernas. É verdade, disse Legolas. Isso eu já sei desde que descemos das Emimuil. Pois essa disposição não está atrás, mas à nossa frente. Apontou na distância, sobre a terra de Rohan, para o oeste que escurecia sob a lua em forma de foice. Saruman, murmurou Aragorn, mas isso não deve fazer com que retornemos. Mais uma vez devemos parar, pois vejam, até mesmo a lua está sendo envolvida pelas nuvens que se adensam. Mas ao norte estará nossa estrada, entre colina e pântano, quando o dia retornar. Quando Isengard foi lavada pelos Entes e suas despensas reveladas, foi descoberta uma série de compartimentos com erva de fumo do Condado. De início, Saruman não tinha interesse algum nos insignificantes Hobbits, mas quando ele vê que Gandalf estava sempre se relacionando com eles, isso começou a mudar, e Saruman começou a se voltar mais e mais para a Terra dos Pequenos, mas sempre em segredo. Ele descobriu a erva de fumo e começou uma rota comercial entre o Condado e Isengard. Mas ele ainda não entendia como Gandalf podia dedicar tanto tempo aos Pequenos, mas no final ele cria um ódio enorme por eles, pois ele considerava que Merry e Pippin foram catalisadores de sua derrota, já que eles tinham a ver com o deslocamento dos Entes para Isengard. Talvez por isso, quando ele já estava arruinado e tinha sido deposto da posição de Líder dos Istari, ele resolve ir com Grimlingo de Cobra para o Condado. E no caminho ele até se encontra com os Hobbits Gandalf, Galadriel e Celeborn. — Então vocês também vieram para tripudiar sobre minha desgraça, não é, meus moleques? — disse ele. — Não se preocupam com as necessidades de um mendigo, não é mesmo? — Pois vocês têm tudo o que desejam, comida e belas roupas, e o melhor fumo para seus cachimbos. — É sim, eu sei. Sei de onde a erva vem. Vocês não dariam um bocado para um mendigo? Dariam? — Eu daria se tivesse — disse Frodo. — Você pode ficar com o que me resta — disse Merry — se esperar um pouquinho. Desceu do cavalo e procurou no alforje de sua cela. Então entregou a Saruman uma bolsa de couro. — Leve o que temos — disse ele. — Esse fumo você conhece bem. Veio dos escombros de Isengard. — Meu! Meu! É sim! E comprado a preços altíssimos! — gritou Saruman agarrando a bolsa. — Isto é apenas uma reparação simbólica, pois vocês levaram muito mais, eu aposto. Apesar disso, um mendigo deve ficar agradecido, mesmo que um ladrão lhe devolva apenas uma parte do que lhe pertencia. Bem, vai ser bem feito para vocês quando chegarem em casa, se encontrarem na Quarta Sul, as coisas piores do que desejariam. Que sua terra fique muito tempo sem fumo. Algum tempo depois, quando os hobbits retornam para o Condado, tudo estava muito diferente e piorado. A entrada para o Condado, a ponte sobre o rio Brandevin, tinha agora um portão com espinhos. Os Condestáveis estavam mais ariscos, e apesar de Lotto Sacoro Bolseiro ser o chefe dos hobbits, na verdade quem estava mandando ali era um tal de Charcote. Além de hobbits, havia rufiões sulistas a serviço de Charcote. Há um cenário de verdadeira opressão, onde os hobbits sofrem perseguições e são obrigados a se submeterem a Charcote. Mas os quatro amigos que fizeram parte da Sociedade do Anel vêem que é hora de lutar com os semi-orques e rufiões ali no próprio Condado. A Batala de Beirágua foi a primeira depois de muito tempo e uma das únicas que ocorreram dentro do Condado. Eu não vou me alugar muito aqui sobre o expurgo do Condado, porque eu acho que isso merece um TT próprio. Mais importante é que quando os hobbits vão atrás desse Charcote para confrontá-lo, dão de cara com Saruman. O nome Charcote era como seus homens o chamavam em Isengard, e assim ele ficou conhecido ali na Terra dos Pequenos. Frodo e os demais expulsam Saruman, e quando ele passa ao lado do pequeno bolseiro, saca uma faca e investe contra ele, mas o golpe é aparado pela malha metálica. Uma dúzia de hobbits pulam em cima de Saruman e o dominam, mas Frodo não deixa que eles o matem. E apenas uma observação aqui para quem gosta de perceber o aspecto cristão da obra de Tolkien. É que apesar de todo o mal que Saruman já havia causado, Frodo ainda tem esperanças que um dia ele se recupere de sua queda moral, e assim lhe concede a piedade. Tolkien disse uma vez numa carta que não acreditava em mal absoluto, e que nem Sauron era uma representação desse mal absoluto. Música Não, Sam, disse Frodo, dão o mate, apesar de tudo, pois ele não me feriu, e de qualquer forma não quero que ele seja morto desse jeito traiçoeiro. Saruman já foi grande, de uma espécie nobre contra a qual não deveríamos ousar levantar nossas mãos. Caiu e sua cura está além de nosso alcance, mas ainda assim prefiro poupá-lo, na esperança de que possa encontrá-la. Quando mais uma vez Saruman humilha a língua de cobra, este finalmente trai o seu mestre, agarra-o pelas costas e corta sua garganta. Ao sair correndo, hobbits atiram flechas e Grima cai morto. Saruman encontrou seu fim, e aconteceu com seu espírito algo muito parecido com aquilo que houve com Sauron, quando este foi por fim derrotado. Ele se tornou um vulto ou espírito, incapaz de praticar algum mal, e apesar de buscar pelo oeste, foi levado por um vento para o leste. 2. Sauron O que a gente percebe a partir dessa passagem é que realmente Saruman teve o seu retorno para o oeste proibido, e deve ter ficado vagando impotente pela Terra Média sem poder se recuperar. Então é isso, meus amigos! Hoje nós apresentamos uma visão geral do Líder dos Magos, que depois abandonou sua missão e decaiu a um estado deplorável. Ainda há alguns temas relacionados, como por exemplo a questão dos Palantiri, que ainda vamos abordar aqui no futuro. E o abraço de hoje vai para os Tolkien Talkers, Hugo Modesto de Oliveira e Paulo Rodrigues. Valeu, pessoal! Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Se for comprar algum livro do Tolkien ou outros livros que não sejam do Tolkien na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso não esteja lá, fale com a gente que geramos o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!